Então quem for indo bem, vai passando de uma pitapa pra outra Foi mal na etapa, foi mal no dia, vai pra casa, beleza? Posição, joga! Eu jogo na frente, bagunçando, fazendo gol Eu jogo com a 10, 10 a faixa, só cartando, fazendo fácil, metendo gol, poupando os caras Apesar dessa marra toda de vocês aí Eu gostei de vocês Mas assim, vocês podem ficar lá em casa Tá de carro aí? Não, tô de busão Joguei demais! Nossa! Não, os professores não bravam de bater palma Nos primeiros 10 minutos ele viu eu jogando, ele ia ver o bagulho, ele tinha habilidade O gricho tá bem, é rápido, dribla Tá pronto o café já, Didi Ah, tem um vettorete aqui Opa! Toma isso! Que divisão é essa? Olha isso aqui Cara, calma, calma Calma o que? Eu fiz conforme a habilidade Não, eu jogo mais Não, eu jogo mais, cara Olha aí o que tu fez, cara Adorei de mim, toma aí, ó, vai limpar E limpa tu, cara Mas tu que derramou Desculpa o que? Agora eu não sabia que tu não tinha, cara Mas não tinha o que? Limpa isso aí do que tu tá falando Ah, cara, tu não tinha as duas panturrilhas, meu Só não me guia, só não me guia Que que é isso, Léguelé? Só não me guia, só não me guia Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil E deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou Nívia série Original Polé Tchau 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 Tchau